E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, esse jogo, você acha que eu tô parado no tabuleiro? Você quer quem cria mais, tem que ser criado, porque tem que ser peão pra ser o rei primeiro Cê tem que se entender no mano, que agora na batalha eu chego, agora e te sacudo Aonde eu sou cria, onde cê cria, cê é criado, e aqui na batalha cê vai ser criado mudo Luta mais, você é criado mudo, você tá ligado que aqui cê não me ouviu Pra ser pioneiro você tem que ser rei, então eu vou ser o rei mais foda que já existiu Essa que é a parada, você tá ligado, que rimar agora mano é onde vou pra cacete Então cê trabalha, porque tem que comer um amigalha que vai tá comigo na mesa com o banquete Meu banquete mano, cê tá ligado, espero que sua casa esteja até na sua nasa Eu espero muito tá na mesa com o banquete, mas também espero que o banquete esteja lá em casa Então, cê tá entendendo mano, você faz a rima apenas pra agrar o público Você fala que vai ser o melhor rei, o melhor rei é aquele que tira a coroa pra lhe dar com o súdito Uou, faz o mistério, na minha frente vai tomar um pau Fica calmo Judas, cê vai tá no meu banquete, o problema é que sua cabeça é um prato principal Vocês sabem, fato, bricele de fato, na minha frente encerra nela Que não cabe, já que você é o prato, vai ter banquete todinho para essa favela Eu, eu tá no seu prato, eu acho que eu não sou Judas, eu acho que eu sou Estejo Estejo, porque no final das contas eu tô julgando pelo errado que ainda se me apedrejo Você tá entendendo? A minha cabeça pode ser até um prato principal É porque aqui em geral respira uma cultura e minha cabeça nada mais do que um pódio cultural Um pódio cultural, isso que cê fala, você tá ligado que aqui eu já faço show Você nunca rima, a sua cabeça virou bola, não angulou, vou fazer não gol É pra não ter nada Eu, estou louco sendo um rima, eu expresso a luz Todo mundo é importante, mas todo mundo lhe joga em nenhum objetivo Jesus Eu sou o Poringão, eu sou o time de quebrada Você acha que chutou a sua bola no gol? Só que eu sou o Cássio, batalhando contra o inglês Você chutou lá, só que eu digo no, no E esse não sou o cara Cê tá entendendo, meu mano, que não importa qual o seu gene Eu defendo tipo Cássio, mas se for pra tal que nessa porra pode me chamar até de Rogério Cene Nel, vou ser o Serginho Grossman Rimando, meu mano, o céu é um Zé Ruela Cê caiu na minha filosofia, eu sou o Sérgio Mário Cortella Então já era Cê tá ligado, meu mano, que agora pode ir pra que eu já me identifico Você se identifica, porque cá te rimando não é pacífico Não é pacífico? Meu mano, cê sabe, eu tô no repeat, falou que o Serginho Grossman Já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada no beat Tá ligado? Que agora o flow transborda Altas horas, vai pra onde a coruja dorme, eu tô aonde a coruja corta Só que eu mandei essa vima no seu do de ontem Agora, mano, cê espera Eu tô te espacando em altas horas Eu tô te espacando em altas eras Ei! Cê tá ligado, meu mano, você não avança Não vou te espantar em altas horas Porque é oito horas o horário das crianças Ele tá espacando em altas eras Só que tá ligado, mano, que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque homem é o MC, tá criando a era do fogo Aí, mano Tá ligado? Bota o fogo na batalha Porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cunt Que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que, mano, cê não manda peng Seu miro não... Não, é peng peng Cê se fuder, eu apago o fogo Porque o cunt é o Aquaman Ei! Cê tá ligado, meu verso, incendeia Vai ter o emoticon do foguinho, não É o do capetinho, eu sou o demônio da aldeia É o demônio da aldeia Vem geral Então, por favor, mano Cê tá ligado que você é sequela Ele é o demônio da aldeia, morreu Então na sua cabeça vai ter uma auréola Aí, mano Tá ligado? Que agora você vai perder Serginho achou que era um malandro Mas virou mais um bunda mole na Terra SP Ei! Cê tá ligado, meu mano? Você não se sobressai O dia que tiver uma auréola na minha cabeça Eu sou otário O próprio céu cai Até porque, mano, pode ir pra Guiavano o caminho Aqui não é a turma da Mônica Aqui é a turma do Cunt E não existe anjinho Não existe anjinho Mas existe um homem com muita fé Pode ter certeza, MC Que se um dia eu cair Eu ainda vou permanecer de pé Isso vai acontecer, meu irmão Cê tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra Cante é o demônio que tá fazendo o céu cair Eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra Palmas, família, palmas, palmas, palmas Sabe, nem meu mano, que eu vou rimando Bolada, vou rimando pra caralho Mandando no improvisado O cara fala que é melhor que eu No speed, mas o pisar agora Tiago, acho que ele tá togado Você sabe, nem meu mano, que eu chego rimando agora Sabe que eu mando em cima desse instrumental Chegou adiante? Ele falou do Cunt Vou ganhar de G, eu e Cunt na final Não, não, eu sou o meu parceiro Tá ligado, mano, que eu vou te bater Se prepara nessa base, meu parceiro Você sabe que eu sou rimando agora Na base eu vou responder Só saber que eu estarei nessa base Ganhar de mim, mano Você sonha Duas vezes pro nacional As duas não ganhou Você foi duas vezes Só falta essa vergonha E aí, aí, aí Sabe que eu chego No tchau ou no oi Esse cara falou de nacional Mas ele nunca foi Acabo contigo de louco Mandando agora na improvisação Como que eu vou criticar um paraquedista Sendo que eu nunca andei de avião Tá ligado Tudo bem É paraquedista Só que eu vou rimando agora Você não é meu pai Tá ligado Sobressai Por isso que na base Hoje, mano, você cai Quanto a rima, meu mano Perante a rima do improvisado Nunca fui porque eu não tentei Mas quando eu for Eu vou estar preparado Ei, ei Sabe que eu vou rimando bolado Nem, mano, porque eu sou rimador Eu nunca fui porque não tentei Desculpa de perdedor Ei, tá ligado Agora eu não sou vagabundo Tipo o Neymar Criticar o Ronaldo Mas o Neymar Nunca teve uma Copa do Mundo Olá, tudo bem? Eu vou rimando no instrumental Desculpa de perdedor Que é pior Perder aqui Ou me passar vergonha No nacional E aí? Sem maldade, meu mano Vou rimando Eu sei Como é que você tem que Desculpa de perdedor Você não viu minha rima Eu nunca tentei Eu sei que eu perdi Eu sei que eu perdi Fui pra lá Mas fui MC Sabe que eu chego explicando Que ele tá falando Agora é aqui Sabe que eu prossigo Sigo sem cuidar O próprio umbigo Tu é meu amigo Mas primeiro tu ganha O estadual de São Paulo E depois tu fala comigo Ok, 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 ok Aê, meu parceiro Eu faço freestyle Aí mano Deixa eu te falar Você falou Sou pro estadual Pode falar Eu também posso ganhar Só que tem vários MC E isso que eu faço É minha rima com g Meu parceiro Também ganha Vamos ver essa batalha! 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 Vamos ver essa batalha!